Música Vou na frente Quem falou pra esperar? Quem falou pra esperar? Tudo bem O que é isso? Vamos lá. Tem que ser lá embaixo, hein? Aqui eu não sei se vai dar pra sair, Tomás. Aí. Aqui eu não sei. 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 Aí é o seu nome? Gabriel. Aí é inscrito meu no meio do Pinheirinho, olha. Tá bom. Cheio de areia Se não tivesse tanta areia Podia passar aqui Passar ali Você cair naquele buraco lá Não tem jeito Você pode vir sim Tá vendo? Vem, vivo, pode vir Aí Opa Ai, ai, não faz isso não Vai Já foi Vai Dá um toquezinho rápido, não pode ser devagar Pode vir Vem lá Vem lá Próximo 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 Não É o limite da própria Olha lá Tem que subir ali Tomás Aí Espera aí Vai, acelera hein, acelera Pode acelerar, vai Pode ir pra trás Pode ir, pode ir pra trás Aí, joga mais pra lá Mais pra lá na árvore Tenta jogar mais na árvore Devagarzinho Aí, vai na manha Vai, vai Vai um pouquinho, vira um pouco e vai Qualquer coisa, só você cai Devagar, hein Não, não, não Pode dar ré Vai cair Faz o seguinte, ó Sai por ali Sai por ali, ó Vem Vê se Opa Vai o seguinte Vai um pouquinho pra trás Vai Vai Vai, vai, vai Vai Correia Tá aí Foi Vai Vai Tchau, tchau.